E fala aí pessoal, tô aqui em mais um vídeo e hoje, caras, trazendo aqui a nova addon de Lucky Block, cara, que dessa vez é a addon de Demon Slayer, né, como vocês tinham pedido, é, eu não vou fazer um vídeo de 8 minutos pra mostrar só uma textura nova que eu botei nela, cara, mas como vocês sabem, eu tava pensando em fazer uma guerra de Demon Slayer, cara, só que não dá, cara, porque a addon tá bugada, então, se vocês quiserem participar, eu acho que eu vou fazer de outra, cara, não sei se eu faço de One Piece ou de outro addon. Se vocês tiverem alguma ideia de addon aí, deixa aí nos comentários, tá, que eu vou tá lendo tudo e vou ver se é bom, cara, mas provavelmente eu vou fazer de One Piece ou de Naruto, cara, eu só preciso procurar os addons. Lembrando que amanhã, cara, se vocês quiserem participar, é só ir aí na minha aba comunidade, cara, ou ir lá no meu Discord, que lá tem a, tem como, tem o, 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 a postagem, cara, que fala onde tá o, o IP e a porta do server, certo? E foi isso daí, né, cara, se vocês já gostaram aqui da ideia do addon, já deixa o seu like, se inscreve no canal e também compartilhe, cara, porque o feed do canal tá muito baixo, provavelmente esse vídeo aqui vai pegar 100 views, então, se vocês quiserem ajudar o canal, cara, compartilhe aí, certo? E agora sim, vamos começar o vídeo. Isso aí, pessoal, já peguei aqui algumas Lucky Blocks, né, Blocks da Sorte. Como vocês podem ver, cara, tá muito da hora mesmo, cara, essa textura nova aqui, ela tá com o Tanjiro, o Tanjiro com a espada de fogo, cara. Eu não sei se isso é uma respiração, não sei, porque eu ainda não assisti Demon Slayer e todo, eu tô assistindo agora, só que eu ainda não finalizei ainda. Mas como vocês podem ver, tá muito da hora mesmo essa textura dela aqui, provavelmente, eu não sei se eu vou mudar ela, né, porque ela tá bem da hora, cara, essa texturazinha aqui, o problema é que ela tá meio escura, cara. Então eu posso trocar por causa disso. Os Drops dela é normal, tem aqui espadas, ó, espadinha aqui de aspecto de fogo, afiação, pilhagem, repulsão. É, só pra vocês verem que ela vem pilhagem mesmo, e tem, e é muito bom, cara, os Loots dela aqui. Também vem, é, vem, ó, eu já ia falando, cara, mas já veio aqui uma Massa Dourada, mas também vem Massa no Cap, vem aqui Balduende. Também vem outras coisas, cara, que é porque essa, a Dom aqui é focada em guerras, que eu fiz ela focada em guerras, botei os Drops dela pra ser só de guerras, e como vocês podem ver, só vem um item bom, cara. Basicamente item bom, entendeu? Não tem como, tipo, pô, pra vir os, os itens das Adon, cara, na verdade tem, só que isso daí seria muito ruim, porque, tipo, se eu possuir, pra, tipo, vim do Naruto Jedi, vi os itens do Naruto Jedi, aí, por exemplo, quando atualizasse o Adon, podia ser qualquer atualização, eu ia ter que fazer tudo de novo, cara, isso daí, isso aí ia fazer eu perder tempo, então, eu não vou fazer isso agora, entendeu? Porque eu não tenho tempo, porque é vários itens mesmo, cara, pra eu ficar renomeando, botando arquivo, cara, isso daí ia dar muito trabalho, cara. Mas é basicamente esse, né, cara, a Luck Block aqui, deixa eu só tá quebrando essas últimas aqui pra vocês verem, pra vocês verem todo o loot, né? Calma aí, hein? Certo, vem a madura, né, direita também, chuk, 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 block, é, tem aqui, como vocês podem ver, o loot é bem bom mesmo, você, pra você tá fazendo guerra aí, e pra você tá pegando, é bem simples, você, primeiro você ativa o cheat, se você não, se você não sabe ativar, né? Se você sabe, é só pular aí, pra você vir aqui, você vem aqui em ativar cheats, aqui no seu mundo, você ativa ele, vem aqui no chat, direita assim, barra, jive, arroba, a, de, luck, des.luck, underline, block. Depois disso daí, você dá um espaço, escolhe o tanto que você quer, eu vou por aqui, calma, 30, e após isso aí, você só dá um enter aqui, ó, você dá um enter, e agora um pouquinho, calma aí, certo, e já vai aparecer aqui, cara, os blocos da sorte, né, que é o Lucky Block, e você pode começar aí, cara, seu guerra aí, né, seu guerra, ou se você estiver jogando sobrevivência, sei lá, você pode jogar aí, que já vai tá funcionando, certo? E o vídeo foi esse, cara, espero que vocês tenham gostado aí da Adon, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal também, se você quiser receber novas atualizações, né, e foi isso, né, cara, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui!